Fala galerinha do YouTube, como é que vocês estão se pegando aqui na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, nesse episódio então a gente vai pra região, não vamos pegar o chip ainda, nós vamos só nos localizar, nós vamos pra região, essa região da bicicleta, tá, dá uma explorada lá, tá, tem várias formas de chegar até lá, inclusive se você quiser fazer uma construção ali ó, é a mais fácil, você vai andando nesse beiral até chegar lá. Porém, a gente vai pelo caminho normal que todo mundo vai, é, lembrando pessoal que eu ia colocar mais uma mutação, mas eu tô achando que não tem necessidade não, quatro já tá mais que suficiente, tá, então nosso personagem já tem quatro mutações, né, aqui ó, tô usando essa que é de pontaria de elite, tô usando essa do fancardio, defesa fresca e genes picante, tá bom? É, suas cordas vocais expandem e emitem a tração das aranhas, depois a gente vai colocar aqui pra ficar melhor. Bom, pra essa peleja, eu recomendo muito que você leve comida, opa, não vou me enfrentar esse bicho aqui não, vamos não que ele é perigoso, eu tenho que matar três bichos desse aí ó, pra completar a missão ali ó, mas tudo bem. Nós vamos aqui ó, no bug, pra gastar o dente, né, eu ia gastar com a mutação, mas não compensa, tá, eu vou gastar com o que? Eu vou gastar com... Com comida, eu tô precisando de comida, tá, taxa de queima de comida tá muito pequena, tá, agora, agora eu preciso, tudo precisa de três, então agora a nossa comida vai descer setenta por cento ao invés de, ou seja, vai descer mais devagar, tá, espera-se, né, e... Certo, vamos seguir o caminho tradicional, vamos por aqui ó, e ver se tem cogumelo no caminho pra a gente aproveitar pra pegar, tá, bom, maravilha pessoal, o que que é isso aqui? Seiva, seiva, seiva eu não quero, não, eu não quero enfrentar vocês, também, só serve pra baixar minha vida, tô levando também nove poções de vida, e mais dez bolsas de sangue, tá, porque realmente lá vai precisar, ok? Ó, cogumelo aqui tem ó, vou pegar esses cogumelos, tudo que é comida, pra não gastar a gente, a comida que a gente tá aqui, porque deixa ela pra última, aqui tem essa seivazinha, eu já vou comer ela, e comer esse cogumelo aqui ó, maravilha pessoal, perfeito! Agora a gente vai pra aquela região lá da churrasqueira, ali pra frente, e a gente vai tentar subir por ali, ali é bem quente, talvez a roupa de, a roupa do, da caixa de areia seja útil aqui, tá? Mas eu vou assim mesmo, vambora, ver se tem comida aqui no caminho, acelerar o vidro, quando eu chegar lá eu volto com vocês! Se você for vir pra cá, é recomendável trazer o dente de leão, aliás, o dente de leão, vocês tem que sempre andar com ele, tá? Ele é imprescindível, não mata esse bicho aqui não, quero nem prosa com ele, é aqui ó, por aqui que a gente tem que tentar subir, mas vai ter uma churrasqueira ali, aqui tem coisa também, ó, tem um dente ali, secreto! Eu não vou chegar a explorar o local não, tá pessoal, eu vou só pegar lá, chegar até lá e tentar colocar um marcador lá e show de bola! Primeiro dente, pronto! Subir na folhinha, pular aqui, maravilha, vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá, vamos subir aqui pra dar uma olhada, tá marcando o que? Deve ser aqui em cima, ó! É um dente, vou tentar subir aqui pra ver. Show de bola! Olha ele aqui, o dentinho sem vergonha! Secreto, escondido! Mais um dente aí pra gente! Não dá pra subir por aqui não, né? Dentinho, mais um pego! É o segundo dente, hein? Beleza! Aqui é o lugar dos cogumelos, hein? Aqui dentro desse vidro, tinha uma parada, mas acho que eu já peguei. Vou pegar os cogumelos aqui, ó! Estou levando bastante flecha. Aqui é a região das aranhas, das abelhas. Não é aqui que eu quero vir. Eu quero ir pra região das bicicletas. Tentar subir lá. Normalmente, o pessoal faz uma construção aqui, ó. Então, vamos lá. 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 Ó Consegui, hein Show de bola Subimos Agora deixa eu caçar a ciência pura Que eu vim por aqui Aqui, pessoal É um lugarzinho muito perigoso Tem que ter Aqui você pega também o carvão Na verdade Eles mudaram o local de pegar o carvão, né Então Fica de boa aí, porque aqui Meu querido Dá pra obviar aqui, não Tinha uma ciência pura por aqui Deixa eu ver se é aqui Ah, ela aqui, ó Maravilha E é 500, hein 500 de ciência pura Ó lá, tá o bicho lá Que nós temos que matar Bom, e eu vou fazer o seguinte, pessoal Antes de enfrentar esse bicho aí Eu tô Lotado aqui, ó Eu vou construir um abrigozinho Pra A gente se proteger, né Então eu vou construir aqui, ó Que é um lugar tranquilo Vamos colocar aqui Maravilhoso Eu vou marcar aqui Porque caso a gente morra A gente volta aqui, tá Boa Cadê o nosso inimigo? Vou Deixar a nossa vida um pouco maior Comer Tomar um gole d'água Podemos ir Vou enfrentar ele com Deixa eu ver Se essa aqui dá dano Dá dano Corre Isso Quando ele der Sai fora Se você não sai fora Essa parada Te detona Ó Você viu? Olha Eu acho que a outra arma Dá mais dano, hein Você tá doido? Aí ele fica recuperando a vida Você não pode bater Se você bater Ele recupera a vida Vai fora Deixa ele ir pra onde? É assim que mata ele Com paciência Isso Defende Boa Olha mais um Aê E do tatu A bola A gente pegou As partes do tatu Né? Pegamos as partes do tatu Cadê? Aqui ó E pegamos Mais um item É porque eu não tenho espaço Deixa eu jogar esse aqui fora Ó Isso aqui ó Casco de tatu E o que que é isso aqui também? Tem outro item Cara E o que é isso aqui fora Gosma de inseto Então Olha o tanto de item Que a gente pegou Do tatu Nós temos que Investigar isso aqui Bom O caminho é pra cá Falta Algumas horas Pra amanhecer Nós temos que Em direção A bicicleta Tá? Pra encontrar O Nós precisamos Mesmo Encontrar O nosso abrigo Né? O ponto de De ciência Lá Ó Lugar das mosquinhas Aqui tem aranha Lobo Tem que tomar cuidado Aqui tá Onde tá A churrasqueira Ó Onde que ela tá Tem que ver Como é que eu vou subir Ali ó Tem que achar Outro lugar Pra subir Aqui tem aranha Lobo Tem que tomar cuidado Olha a churrasqueira Olha a churrasqueira Esse lugar é bem quente Virou uma queimada Tem uma ciência pura Ali ó Deixa eu ver se tá quente Ali tem um dente Ó E tem uma aranha Lobo E eu acho Que dá pra gente Enfrentar essa aranha Lobo De boa Deixa eu só Recuperar Minha vida Aqui Eu vou enfrentar Ela Mas eu tenho Que pôr A mutação Mitritização Não pode esquecer Vou tirar Defesa fresca Metritização Isso aí não Eu acho que eu vou salvar Também Aqui da BO Com escudo Acho que eu vou com escudo Cadê a espadinha Aranha Lobo Morta Não quero nada Dela Eu quero somente Isso aqui Ciência pura E esse Dente aqui Dente molar Dourado Mega Dente molar Maravilha A gente pode subir Por aqui Quero tentar subir Aqui Quase Boa Olha lá Por isso que ele está Queimando Porque o churrasco Ele está ali Do lado Mas é isso aí Que eu queria vir Era nesse Lugar aqui Caramba Quase que eu caio Embaixo Aranha Lobo Que nós Matamos E aqui Meu querido Tem coisa Tem coisa Para explorar Para caramba Mas eu vou explorar E vou subir Por essa Região Da bicicleta Olha a Joaninha Preta Quero matar Essa Joaninha Preta Para ver Se ela Tem alguma Diferença Da outra Joaninha Sai daí Minha filha O retardo Ela subiu Moço Do céu Toma Poção Opa Mais uma Chegou a hora Nossa Ela é muito Forte Muito Forte Boa Eu não vou Matar Essa Joaninha Agora Não Porque Porque Eu tenho O vídeo Está gigante E eu tenho Uma coisa Mais importante Para fazer Que é subir Nessa roda Aqui Vamos lá Subir Na roda Ver se tem Alguma coisa Dentro Dessa Lata Nada Pronto Subindo Subindo Na roda Uma gotinha D'água Aqui Boa Baixar Boa Que beleza Olha isso Chegamos Até a Bike E aqui E aqui A gente Vai Maravilha Maravilha Aqui é o farm de formiga preta Se você tem dificuldade de achar formiga preta Você gosta de escudo Você gosta de escudo É aqui Tem as formiga chefe E a formiga filhote Vou matar nenhuma não Vou embora Ah Vou ter que matar Porque eu tenho Preciso disso aqui Deixa eu ver se ela vai entrar Mudar de arma Boa E aqui Tem a menta Ah Ela vai vir Veio a outra Também Um já foi Boa A menta Tá cheio Tô ganhando a menta Vou pegar minha menta Aqui Estamina Tá Uma bagaceira Deixa eu comer Alguma coisa Aqui Vou deixar minha fome No máximo Toma água Pronto Era a menta Que eu queria Aqui Aqui Com certeza Tem muita coisa Pra pegar Deixa eu ver Vamos ver Que que é isso Que que é isso Que que é isso É chiclete Amontoado De fiapos Que é isso Mas em compensação A galera Que tá aqui Vou enfrentar não Vambora Dá uma olhada Por que 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 tem A tesoura Deve ter alguma coisa Aqui em cima Recuperar a estamina E mais um dente Isso Isso Boa Deixa eu ver O que que De acha estranho Aqui Rebarba de espinhosa Olha isso Cara Isso é coisa nova Aqui Depois tem que ver O que que faz Com isso aqui Aí Cheguei na ponta Que beleza 500 de ciência Pura Maravilha Ver se tem Alguma coisa Aqui a mais Poxa O trem Não soltou O negócio Não Ah Acabou Dente de leão Tem que ficar esperto Em Bom Aqui tem Muita coisa Pra explorar Pessoal Mas Eu tenho Que estudar Aqui primeiro Como é Que é Essa parada Aham Deixar Nossa vida No máximo Ó Tem dente Secreto Aqui Dente Escondido Agora Onde Que está Esse dente Esse dente Deve estar Por aqui Nesse vaso Ó Ó Ó Mais ciência Pura Ali Ó Esse dente Deve estar Nesse vaso Aqui Ó Tá Depois a gente Sobe Olha Olha O tanto De Formiga Preta Que é Que tem Tem Uma bolinha Vermelha Ali Que eu não sei Pra que serve Ainda Olha Nossa Casinha Tem Uma bolacha Uma bolacha Pra que serve Essa bolinha Será Que ela Pega Pega Não É Só Enfeite Mesmo Na parada Aqui Também Tem Muita Coisa Aqui Embaixo Ó Pessoal Muita Coisa Secreta Mas A princípio O objetivo Nosso É Chegar Somente Até A casinha Aqui O laboratório Tá Que eu preciso Identificar Uns itens Então Vamos subir Aqui Tem outra Bicicleta Aqui Cara Olha Isso A casinha Fica Aqui 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 Embaixo Olha Ela Aí Aqui Tem Coisa Ó Ó Tá Vendo A gente Pode Descer Ali Tem Uma Caverna Pra Explorar Depois Sobe Ali Tem Muito Caminho Aqui Pra Fazer Ainda Show De Bola Esse Jogo Então É Isso Pessoal Agradecer Todo Mundo Que Assistiu O Vídeo Gostou Deixar Like Se Inscreva No Canal Se Não Inscrito Até A Próxima Mais Uma Casinha Descoberta Isso Aí Ó Vamos Identificar Que Que Esses Itens Faz Subimos O Nível Capacete De Tatu Bola Machado De Cupim Será Que É Bom Não Sei E Não Deu Para Descobrir O Próximo Item Tá Bom Pessoal E Aqui Nós Nos Despedimos Aqui Nesse Nesse Jogo Emocionante Próximo Episódio A gente Vai Tentar Explorar Aquilo Ali Tá Estou Querendo Pôr Um Baú Para Aqui Para Guardar Meus Itens De Repente Eu Faço Um Baú Aqui Também Para Guardar Itens Tem Valiosos Tá Veja Se Pega Mais Um Pouco De Comida Por Aqui E Vamos Fazer Exploração Aqui Tem Uma Cavernona Ali Agora Não Vai Dar Para Descer Mas O Objetivo Nosso É Chegar Até O Chip Que Deve Estar Ali Tá Mas Vai Ficar Para O Próximo Episódio Então É Isso Pessoal Fique Com Deus Agradecer Se